Príncipe Loki de Elbaf esconde mistérios, uma comanomia lendária e uma promessa de destruição global. Mas mais do que isso, seus olhos vendados são uma grande dica de algo muito aguardado por todos os fãs. O segredo por trás do olho fechado de Zoro e porque algumas figuras compartilham o mesmo tipo intenso de olhar. Quer saber os segredos dos poderes dos olhos de Loki, o deus do fim do mundo? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam ao ar maravilhosamente. Loki, insano, visual iradíssimo, uma kumanomi lendária e muitas histórias pra contar. Mas e aquela venda nos seus olhos? É apenas um ferimento de quando ele foi capturado ou está ligado a ele ser chamado de príncipe amaldiçoado? O poder ocular finalmente vai ser canonizado dentro da obra? Bom, Saturno já explode cabeças? Poudin consegue escutar a voz de todas as coisas? Será que o Loki vai trazer algo a mais? Os olhos de Mihawk? Os olhos de Emu? Zoro é o outro, né? Zoro tem seu olho fechado. Assiste até o final. Esse vídeo tá muito legal. Vai sair daqui fazendo um bilhão de teorias. Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se gostar, peço pra você escrever. Se é da pior geração, bala de canhão no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os segredos dos olhos de Loki. Ah, mas calma. Antes disso, dá um confere no nosso momentinho Alura. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos. Mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida. Que são os cursos da Alura. Que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula. Um preço super justo. E não vai fazer só um curso. Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade. Com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado. Na área de programação, que está super em alta. Hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer. Mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor. Tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV. É bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code. E você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo a Alura. A maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo. Então vamos lá meus amigos. Loki finalmente revelado. Porém antes disso, temos a sua silhueta aparecendo com olhos bem intensos. E brilhando. Fazendo uma alusão a uma parte importante do seu visual final. Inclusive seus olhos agora estão cobertos com bandagens. Mas ainda podemos ver um intenso brilho através da bandagem. Que faz qualquer um de nós nos perguntarmos. Por que vendaram os olhos de Loki? É um ferimento do seu duelo? Ou pode estar ligado diretamente a ele ser chamado o príncipe das maldições? Ou quem sabe? O Deus só. É certamente possível. Odin era famoso nos mitos por perder um dos seus olhos e ganhar sabedoria incalculável. E é provável que a Akuma no Milendária de Loki possa ter algo a ver com isso. Ou então ele tem olhos que se ligam a algo muito mais misterioso. Como um demônio hoje sentado no topo do mundo. Eu posso afirmar uma coisa para vocês. Essas bandagens podem sim esconder olhos com algo a mais. Mas antes precisamos entender algumas coisas que até hoje confundem alguns de vocês. Primeiro que até hoje não existe realmente um poder ocular do nível de outras séries. com exceção do terceiro olho da tribo dos três olhos que permite eles despertarem e usarem a voz de todas as coisas. Mas que ainda não vimos nem mesmo em ação. E claro também vimos o Saturno que consegue explodir cabeças com os seus olhos. Mas pode ou não ser um poder ligado a Akuma no Mi ou a sua transformação demoníaca. Porém Oda deixou um mistério muito grande relacionado aos olhos. Seja no olho faltando da caveira de Jaya ou mesmo o Zorão com seu olho fechado. Ou em figuras icônicas como Imusama e M-Hawk tendo uma cloração nos olhos bem única. E é comum você até se deparar com essa imagem aqui dos olhos de vários personagens com uma íris de vários anéis. Mas alguns aqui vou ser sincero para vocês. Não entram para o round de mistérios. Porque esse anel em volta da íris é uma maneira do Oda mostrar que o personagem está ficando sério. Mostrar intensidade no olhar. Porém Zoro, Mihawk, Ei Mu. Aqui as coisas são diferentes e ficam interessantes. E podem nos responder mais sobre Loki. Primeiro. O olho fechado do Zoro. Galera olha só. Em 2023 tivemos uma entrevista com Nobuhiro Watsuki e Eiichiro Oda. Nobuhiro Watsuki, para quem não sabe, é o autor de Hulone Kenshin, Samurai X. E ele é o mestre do Oda. O Oda começou sua carreira como mangaka sendo assistente em Samurai X. Inclusive você tem até essa homenagem feita para o Oda dentro da série do Kenshin. Mas bem, pouco depois do início de One Piece, ali entre 97 e 2000. O Oda disse ao Watsuki que o Zoro se tornaria um personagem de um olho só no futuro. E o Watsuki disse que gostaria de saber por que o Zoro ficou com um olho só nessa entrevista do ano passado. E o que o Oda fez? Não respondeu a pergunta. Se esquivou. Isso aqui, para quem já é calejado em One Piece, sabe que não é pouca coisa. Tem algo misterioso no olho fechado do Zoro. Inclusive uma coisa que eu gosto bastante, passa até despercebido, né? É a história de capa que mostra a vila Shimotsuki do Zorão. E ela mostra os alunos do dojo de Koshiro simulando o treinamento no estilo de três espadas. O Oda optou por fazer com que as crianças imitassem o quê? O olho fechado do Zoro aqui por algum motivo. As crianças não imitam a aparência do Zoro em nenhuma outra maneira. Eles não copiam os três brincos ou a bandana. Não, eles só têm três espadas e o olho fechado. Obviamente, as crianças não sabem da importância de fechar o olho. Se isso realmente houver com o Zoro. Mas o Oda escolheu adicionar isso ao regimento de treinamento como se, na verdade, fosse parte de um despertar para algo maior relacionado ao próprio poder que o Zoro carrega. Agora, lembra da imagem que eu falei dos diversos olhos aqui? E se eu te disser, inclusive, uma coisa que poucos sabem? Os olhos de Mihawk pelo anime estão errados. Como assim? Pois é. Tá errado. Os olhos do Mihawk, galera, são vermelhos no mangá oficial, na coloração. O anime, eles mudaram para o amarelo. E só conhecemos mais dois personagens que têm uma coloração bem parecida e intensidade no olhar. E Musama e Nika. Mihawk, nos rascunhos originais, era chamado de clarividente. Clarividência, capacidade de obter um conhecimento de um evento antes que ele ocorra. Em One Piece, isso daqui vai um pouquinho além da visão do futuro. Por quê? Tem uma cena que eu gosto bastante que ela ilustra bem como o Mihawk já pode ter usado clarividência em One Piece sem sabermos. Algo que eu considero muito com o que vimos lá com o Shanks e o Haki do Rei quando ele salva o Luffy. Lembra? Não sabíamos o que era aquilo que o Shanks usou e descobrimos muitos anos mais tarde. Mihawk pode ter usado seus olhos também e vamos ver isso em ação quando ele tiver mais confrontos atualmente. Mas a cena em questão é quando ele para o Onigiri do Zoro com sua faca de rocambole. Assim galera, pra você desvendar um golpe, você precisa ver ele antes em ação. Mas aqui o Mihawk não desviou, não rebateu. Ele impediu o Onigiri de acontecer, fincando sua lâmina no ponto exato da criação do golpe. Ele sabia como o Onigiri funcionava sem nem mesmo ver. É uma dica legal dessa clara evidência caso o Oda decida canonizar. E vale mencionar uma coisa, o Mihawk ele já nasceu com esses olhos. Vemos ele quando criança e ele já tem seus olhos aí de gavião e vermelhos. E Mu também tem esses olhos mais intensos que ganham muito destaque quando ele devora as chamas do sábio e quando ele mata o Rei Cobra. Já o Loki se autodenomina Deus Sol. E então os gigantes falando aí sobre essa fruta do diabo passado pela família real, faz a gente se questionar sobre o quanto isto influenciou essas vendas nos seus olhos. Mas talvez o fato dele ser chamado de Príncipe das Maldições pode ser porque ele nasceu com os olhos característicos de algo que os gigantes não gostavam. Algo como o Imu. Lembrando que Mihawk mesmo teve o seu reino destruído por uma guerra. A Ilha Kuraigana caiu por isso. Então outra questão é, o Loki pode ser o pirata do tapa-olho? Bom, o Oda disse que veríamos um pirata com tapa-olho e Loki não é um pirata, tá? Mesmo assim, eu gosto da escolha do Oda de adicionar um mistério extra no personagem, além da Akuma no Mi que ele pode ter. E isso está ligado muito ao simbolismo de Oda em relação aos olhos e ao despertar. Eu acho que finalmente veremos algum tipo de linhagem ou poder ligado a esses olhos anelados que alguns personagens mais importantes carregam consigo. Agora uma coisa importante, se o Loki foi chamado de Príncipe das Maldições desde o momento em que ele nasceu, isso aqui é legal, hein? Você não pode dizer exatamente que um bebê é mau quando ele nasce. Então certamente tinha que ter algo facilmente visível que convenceu os guerreiros de Elbaf de que ele era amaldiçoado. Ou uma visão do futuro, como o Luffy recebeu de Madame Charlie na Ilha dos Homens Peixes, de que Loki pode ter sido profetizado como aquele que vai trazer o Ragnarok. Ou então, no seu nascimento, ele tinha olhos, que são um sinal de mau agouro. E eles podem ser algum tipo de ligação com os demônios originais e com o próprio Ibu, o inimigo do Deus Sol Nika. E é por isso que ele usa bandagens. Um pouco como Katakuri, que escondia sua boca, Loki pode ter sido discriminado enquanto crescia e se cansou disso. Isso também pode abrir Loki para não ser realmente um vilão. Apenas Elbaf e suas superstições que os fizeram acreditar que ele é aquele que vai destruir o mundo. Então assim, guarda na mente que tem um mistério por trás dos olhos de alguns personagens. Nem todos, tá bom? Mas tem sim um mistério. O Mihawk ligado um pouco a essa clara evidência que é um poder que vai um pouquinho além da visão do futuro. E Mu Samar, inclusive o Gorosei, vocês vão lembrar bem disso. Durante todo o Egghead, o Oda, ele dava muito foco nos olhos do Gorosei. Será que era em Mu Samar que estava enxergando através daquela lente? Ou era para mostrar algum poder ocular que ainda não descobrimos? E Mu Samar também tem essa intensidade muito grande no olhar. Mihawk e Mu compartilham a mesma coloração de cor e os olhos são bem parecidos. Não sabemos muito da origem do Mihawk, o seu passado. Pode estar ligado diretamente a isso. Ele é um dos únicos, se não o único personagem que tem realmente esse olho mais diferente, né? E o Loki pode ter nascido com os olhos como o Dei Mu Samar, ao qual os gigantes consideram um mau ouro. Afinal, o demônio primordial inimigo do Deus Sol Nika. Interessante pra caramba isso daí, né? Será que ele vai ter um poder ocular? É o momento de realmente termos respostas de que existe algo a mais nos olhos dos personagens? Ou então é apenas um ferimento? Tá descansando o olhinho ali. Qual a sua opinião? Qual a sua teoria? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que vocês fizeram. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.